Aqui, 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 tamo apagando o fogo moça, relaxa moça Tamo fogo rapaziada, vamo apagar, vamo apagar Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha! Salve rapaziada, boa panote aqui na voz e morou família Iniciando mais um pra vocês aqui de GTA V Mods, tá chegando o canal do Tico Vilão Agora já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram do Tico Vilão Pra você tá aparecendo na tela, fechou rapaziada? Mano, mais um videozão pra vocês aí do jeito que vocês gostam Vou deixar um salve já pra quem comenta nos vídeos aí Certo, sabe pra Doutes, Niver Fernando, Nicolas, Alexandre, fechou rapaziada? E pro Matheus, tamo junto, toda rapaziada que acompanhou o canal do Tico Vilão E no vídeo de hoje, rapaziada, vai ser o seguinte, meus parceiros Dá uma atenção nas ideias, meus trutas, dá uma atenção nas ideias, já Ó, ó Paranauê Para Rapaziada, eu e o Pedrinho, mano, fomos convocados pra, mano Cês não tá ligado, rapaziada Cês não vão acreditar Pra ser bombeiro, rapaziada Tô 100 dias, sobreviver 100 dias como bombeiro E aí, será que vai dar bom? Não sei, rapaziada Então, se você gosta de vídeo sobrevivendo Você já vai descendo nos comentários Comentário número 1 A gente tá trazendo mais aí pra vocês, fechou? E é macho e boa, meus parceiros Já tô indo lá na casa do Pedrinho buscar ele Que, mano, hoje vai valer a pena É hoje É hoje É hoje que vai O couro vai comer O chicote vai estralar, rapaziada Mano, bombeiro É muito doido E, rapaziada, se vocês gostarem muito do vídeo Eu vou trazer um com o Pedrinho ainda A gente sendo polícia, rapaziada A gente já foi do exército Agora sendo polícia, meu irmão Aí o bagulho é mais embaixo, fechou? Então, mano Acompanha Porque, mano O chicão vai chegar daquele jeitão Com os dois pés na porta Certo, meus trutas? Tá ligado? Vou lá buscar o Pedrinho, mano Porque aquele Pedrinho é jagunço, rapaziada O cara tá uma Lamborghini E não quis vir na minha casa de Lamborghini, família Tá ligado? Ele é doidão, mano Ele é doidão, rapaziada Tá ligado, meu parceiro? Mas eu tô indo lá buscar ele na casa dele Certo, mano? E é macho, rapaziada, mano Onde, mano Onde o Pedrinho tava meio Meio com a cabeça Cabeça virada Pra virada, rapaziada, mano Cê é louco, tio Tá ligado? Mas hoje Ele vai pegar na mangueira Que nós vai pagar muito fogo Por aí com a mangueira Viu, rapaziada? Abre o zóio Que nós tá chegando Os bombeiros, fio É Como que é aquela Chama o bombeiro Chama o bombeiro Quem quer chamar o bombeirão Do tipo vilão aí? Ai, meu mano Aqui é bombeiro, fi Agora, mano Tem que aprender, né, rapaziada Como manuseia lá as coisas, né, meus parceiros? Como dirige as paradas, entendeu? Mano, vou perguntar ao Pedrinho Se ele já desenrola, tá ligado, família? Mas, mano Eu mesmo não entendo nada, rapaziada Primeiro socorro Ajuda Tá ligado? Então, meus parceiros Acompanha que hoje O couro vai comer E ninguém vai ver Viu, rapaziada? O couro vai comer E eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada Vambora Eu tô chegando aqui na casa dele Certo? Chegando lá de mão Vamos conversar com o cara do bombeiro Pra acelerar ele Que eu tô com pressa, mano Tô com pressa hoje, galera Ah, mano Cadê aquele carro? Não vou entrar na casa dele, não Olha ele aí Aê, Pedrinho Fala pra você Mano, nós foi convocado Pra sobreviver 100 dias Como bombeiro E aí, tá dentro ou não? Oxi Tô mais dentro do que fora Mas tu sabe manusear a mangueira ou não? De mangueira eu entendo Oxi Oxi Então vambora Ainda no carro aí Você é louca, rapaz Olha Que minha mãe me deu agora Tu vou me arraba Pra andar dentro de casa Pra andar dentro de casa É isso aí? Claro Pra andar dentro de casa Eu vou andar de pé Rapaz, você tá preguiçoso mesmo, hein Pedrinho Ô Tico Você fala que daqui um dia O Pedrinho Vai lançar umas roupas novas? Vai, não Vai no shopping, né pai? Ah, tá ligado, meu parceiro Mano E eu acho Que ele vai lançar umas beca top, hein, meu mano? É? É Rapaz E a camisa do Brasil Vai vir ou não? Vai vir Mano, vai vir várias, Tico Vai vir várias roupas Os cordão de ouro Vai, vai, vai Rapaz Você fala que foi até você que me ajudou? Foi, foi Ó, galera Tá ligado Mas é o seguinte, Tico, mano Como que é essa história aí? Explica pra nós aí É o seguinte, mano A gente foi convocado pelo bombeiro Sargento-geral aí A gente, mano Serviu o bombeiro por 100 dias Porque, mano Falou que não tá tendo nenhum bombeiro Pra apagar o fogo nessa cidade Aí eu falei Não Chamou os caras certo Quem apaga fogo tá aqui, meu mano Eu também, meu mano Aqui é Mangueira Até umas horas Pra apagar o fogo Não, meu parceiro Então a rapaziadinha aí Eu já falei pra rapaziada Se a rapaziada gostar Eu vou trazer mais sobrevivendo O que você acha, Vizinho? De várias outras coisas Dá pra nós fazer várias Várias coisas, galera Mas é isso É vocês pedirem Que nós faz O que vocês quiserem Nós faz, rapaziada Tá ligado, meus parceiros Que estiver no nosso alcance Entendeu? É ligado, né? Tá ligado Um dia como piloto de avião Nossa Sobrevivendo 100 dias Como piloto de avião Sobrevendo 100 dias Como policial da rocan Sobrevendo 100 dias Tem várias ideias, rapaziada Então se você também já quer ver A gente sobrevivendo De alguma coisa Deixa comenta aí Que eu posso fazer aqui Com o Jagunço também Como caminhoneiro Como coletor de lixo Eu pedi muito top Que Jagunço, Tico Que Jagunço Você 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 prefere ser Fioce ou Jagunço? Bora ver essas ideias aí Vim, meu filho Jagunço, ué? Ué? Olha, mano Vici, vice Que ideia de maloqueiro Mesmo passando de mim Vici Toma cuidado Vici Por que não toma cuidado Não, meu irmão Tá de ideia comigo? É, velho Essa ideia é cheque Não, é tonelada Rapaz E aquela nega lá, pirraia? Ih, que nega, meu irmão Tá viajando ele, galera Aquela nega Que te mandou mensagem, pirraia Vixi, esse cara Ele tá voando Ele foi cheque ou não? Rapaz, vixi Esqueça disso, meu filho Bora ver Oxi Mulher que nem biscoito Bairro e vende soz Ah, tá ligado, né? Mulher bonita não paga Se pagar me leva Olha, tio Rapaz Você fala Quem que fala isso? É logo o pitoco do gera, mano É, velho Ele fala Mano, chegamos Postura Postura Você tá ligado Que vai ter que dar Tem que dar um e-salute aí, beleza? Um e-salute Vixi Eu não sei como é que faz isso não, rapaz E-salute no F8, pai E-sal-e-u-p3 Pronto Continência Vambora Chega aí, colega Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Opa, bom dia, bom dia Opa, você é o capitão aí dos bombeiros? Positivo O senhor que é o... Continência aqui, ó Chico Villal, isso mesmo E o parceiro Pedro Bagunça Ah, seja bem-vindo ao nosso batalhão Entendeu? Beleza E vou ser o seguinte Ei, mofi, ei, mofi O que? E aquele sarro massa lá pra nós, hein? Tô com fome, velho Ué, já não vieram alimentados não Tava na cláusula Não, mas e aí Não, não, não Use o uniforme aí Como é que a gente troca Já que eu quero começar Quando eu tô com pressa Não tem jeito Então, agora o negócio é o seguinte Pode ir lá se trocar Já já a gente vai embarcar no ambulância E vai partir pra operação Então, vambora a pedir Vambora a pedir Vai pra operação Vai, vocês têm um minuto e meio Vambora, vai, vai, vai Vambora, vambora, vambora Ligeiro, ligeiro É ligeiro, ligeiro Ai, ai, família Tô comendo aqui, mano Nada de chamada, hein? Ei, mofi, ei, mofi Bora, adianta, adianta Tem um prédio pegando fogo Não sei o que Ele não recebeu um chamado É um carro, né? Não, eu vi no copo, parça Como, parceiro? Eu não sei o que é Vambora, pisa, pisa Vambora, vambora Rapaz, bicho, olha Tem que apagar o fogo, é Rapaz, mas olha Que doideira, Pedrinho Eu já vou botar no teu GPS Já vou programar no GPS aqui, já vai direto Eu acho que é aqui, Pedrinho, acho que é aqui, mano Olha o carro da mulher pegando fogo Nossa, o carro da mulher Rapaz, é o carro da Barbie, bicho Apaga o fogo da mulher Calma, calma Eu tô sem o extintor, cadê? Eu tô com gente, socorro, socorro, socorro Calma, eu deixo que eu apago Aqui, aqui, tamo apagando o fogo, moça, relaxa, moça Olha, família, vamos apagar o fogo Senta ali, moça Senta ali, moça, fica calma, moça, relaxa Ai, meu Deus Olha, moça, ele tá lá dentro do carro e tira o engine, moça Senão o carro não vai apagar nunca, moça Ai, meu Deus do céu, moça, essa moça aí é enrolada, viu Liga na chave aí, moça Não vai apagar o fogo do teu carro mais não, viu, mulher Olha Pelo amor de Deus, né, mulher, toma jeito também Aí, 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 ó, salvamos você, mulher Apagamos o fogo hoje Olha Ai, gente, muito obrigada De nada, de nada, moça Nossa senhora Disponha bombeira civil Vambora, Pedrinho, já pra próxima, mano Qualquer coisa é só chamar, viu Diz que tem um cara lá na praça, lá, querendo se jogar no prédio Vamos lá, vamos lá, vamos ajudar esse cara aí, né Mas o que chama de novo, mulher? Ô, Tico Rapaz, bicho, o cara vai... Amanhã não vai deixar ele se jogar, não, porque não é muito do bom, rapaz É lá naquele... É lá naquele... Lá naquele estacionamentinho da praça, lá, tem aquela escadinha, parça Vamos lá, vamos lá Pois não, vai lá agora, galera Vamos lá, vamos lá Será que o ator aí é rápido de fazer isso, na rápida? Não sei, qualquer coisa tu dá um negócio aí, ó Dá pra ver se ele é desenrolado é hoje mesmo Será, Tico? Olha Olha, mano Rapaz, vamos ver E nós chegou aqui, nós chegou aqui no lugar já, velho Olha E não é que o bicho é desenrolado mesmo? Será que ele tá por aqui? É o da escada aqui da direita aqui, velho Vamos ver, mofim É nesse aqui, ó Será que o cara ainda tá aí ainda? Acabou, acabou, deixa eu dar Deixa eu passar a visão É aqui, aqui? É uma violência Calma, senhor, calma, senhor Fala, meu patrão, porque tu quer se jogar, não se joga não, é A vida é vida A vida é boa Mas ele subiu demais, não tem como subir lá não, macho Tem, tem, tem como, macho Vai, sobe, sobe, sobe Tem como subir, tem como subir Vai, 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 vai embora Vai embora Cuida, compaça Cuida, compaça Oxe, olha a ideia desse cara aí, mano Calma aí, parceiro Calma aí, parceiro Isso foi logo o problema de Gaia Calma aí, parceiro Eu aposto, mas qualquer um Olha, olha, olha Bora, mofianda Bora, bora Cadê ele? Eu peguei ele pelas costas, Tico, tu vai ver E aí, cordão E aí, parceiro Eu vou me jogar daqui de cima, vai morrer, bitarinho Ué, eu só tenho um negócio pra dizer Tu ganhou, foi garmo, foi assas pra voar, não, ouvis Não, não, não Pega no morro Sai daqui, Tico Eu vou me jogar aqui Sai daqui, Tico Sai daqui de partida, Tico Pega no colo, pega no colo, Pedro Vamos embora, parceiro Vamos dar salto Mais um salto Fui chão, fui chão Não, não A vida é boa, parceiro Vamos embora, vamos descer Eu vou me jogar aqui Chocou Tá bom, para de ficar falando isso aí, rapaz Vamos embora A vida é boa agora Vamos embora, vamos embora, Pedro Vamos embora, Pedro Se tu ficar conversando aqui Quem vai jogar a tua agora é eu, vis Que bom ver A mulher te largou, foi, meu mano Fala pra nós aí Desabafa com nós, parceiro Ah, minha mãe me largou Ela me traiu Ô, galera, será que eu sou Ô, galera, não Será que eu sou bom? Eu, eu descubro logo O cabra foi logo um corno, mano Meu amor Minha mãe me achou de mim Foi embora Eu fui tocar Mulher, parceiro Mulher igual biscoito Mulher igual biscoito Vai, eu me vi em 18 Vamos embora Vai, eu me vi em 18, é Pega a visão, meu mano Olha, agora a mulher vai te fazer feliz Entendeu? E tu não se joga de lá de cima mais não Bicho, que tu arrumou a tua mulher Vamos embora, vamos embora Vamos embora Na relevanção lá no bombeiro Pra você comer uma comidinha bem boa Agora eu quero Vamos embora, vamos embora Vamos embora Rapaziada, a gente tá no nosso último dia Tô vivendo como bombeiro, mano No centésimo dia E é o seguinte Hoje eu e o Pedrinho Tamo com a missão mais difícil da nossa vida, mano Como vocês veem, a gente ajudou pessoas Ajudou mulher, ajudou homem E agora A gente salva vidas, né Mano, muito bom Ai do meio, vagabundo Olha E é o seguinte, mano Hoje tá pegando fogo numa fazenda, Pedrinho Tem que ajudar os animaizinhos, meu mano Você acredita? Olha, mano Não vai deixar Nem os animais, nem ninguém Olha, vai deixar acontecer alguma coisa E quem tiver precisando de bombeiro aí Pra apagar fogo É só chamar É de trico louco Dois apagadores de fogo Mano, chegamos aqui na fazenda, família Mano Olha Mano, chegamos aqui na fazenda, velho E não tá pegando fogo, não Cadê o fogo, rapaz? Ocelero, ocelero Ocelero tá pegando fogo Apaga, Pedrinho Calma, calma, calma Que eu vou pegar Ai, meu Deus do céu Tá apagando, tá apagando Tá apagando Tá pegando fogo no lado Ajuda Ajuda Coloca mais fogo nesse celeiro aí, velho Meu Deus Tô não apagado Vai, Pedrinho Eu tô apagando Tô no meio do fogo, é Tá explodindo lá o celeiro Ocelero, ocelero, ocelero Ocelero, ocelero Ocelero, velho Ai, meu Deus do céu Ajuda, Pedrinho Sai daí, velho Calma aí, bicho Eu sou bombeiro Eu entendo fogo Tá pegando fogo, rapazela Vamos apagar Vamos apagar Apaga, 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 galera Apaga, galera Ocelero, ocelero Queimou a plantação Tudo do cara, velho Mano Nós salvamos a vida do cara, velho Cadê o velho, mano? Pra não conversar com ele Cadê o velho, cadê o velho? Agora eu tô feliz, ó Pegando fogo aqui no fundo Aqui No fundo? Cadê? 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 Nossa, Pedrinho Explotação Nossa, bicho As macaxeiras dele Tinha que ele plantou Nossa, meu mano Os meus pezinhos de macaxeira Ai, meu Deus Tô espanhando O bicho vai comer com o shark Como é que ele vai coisando, velho? Oi, oi, oi Ela vai ficar mandando a caçada Vai, pega ela Nossa, apaga Nossa, meu mano Apaga, apaga Olha, galera Foi por pouco Minha família Olha como o chão ficou, mano Muito obrigado, meu jovem Agora vai comer macaxeira Com o shark queimado, galera Tu toma cuidado Que a macaxeira já tá até cozida Tu toma cuidado com esse fogo, velho Então, é que eu fui tentar fazer comida ali O gato e bum Ô, meu senhor Ô, meu senhor Oi O que que o senhor aprontou aqui Pra pegar fogo aqui? Eu fui fazer uma macaxeirinha frita ali Aí na hora que eu vi o negócio ia ficar bom Mas tu sabe que aqui não é lugar de cozinhar Não é lugar de cozinhar lá dentro de casa, né? Mas tive que fazer aqui Porque amanhã me expulsou de lá de dentro Eu fiquei com ela Ah, pai, pelo amor de Deus Eu tô tendo dentro de celeiro agora Faz as pazes E vamos embora, vamos embora, Pedrinho É isso aí, rapaz Eu vou dizer pra tudo isso Tu tem que fazer tudo que a mulher mandar, ué Vamo, 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 vamo Não pode falar nada Vamo, vamo, vamo Eu tenho que obedecer a mamãe Tá bom, tchau, tchau Vambora que nós é bombeiro Não com o celeiro amoroso Vambora, vambora Vambora Nós é tudo Meu Deus Mano, eu acho que nós vai ter que apagar outro fogo Cai um avião ali, ó Você é doido, Pedrinho? Chega, meu mano É o seguinte, rapaziada, mano Sobrevivemos seis dias como bombeiro Quem gostou? Já deixa o comentário, mano Tá ligado que esse foi da hora, tá ligado? Não aguento pagar mais fogo ainda Passa no canal dos moleque Que eu tô cheio de apetite pra apagar fogo Tamo junto E é nóis Falou, valeu e fui